Uma publicação numa rede social emocionou os fãs da dupla Zezé de Camargo e Luciano. A foto mostra a mão de Zezé agarrada à do pai, o seu Francisco, conhecido pelo público brasileiro principalmente por causa do sucesso do filme que retrata a história da família, da simplicidade da roça até o topo da carreira dos filhos. É o amor, é o amor, é o amor. Alô, meu nome é Antônio. Não vai pensar que é porque é meus filhos, não é isso não, porque a música é boa mesmo. É o amor. Agora chegando ao primeiro lugar da nossa parada, é o amor com Zezé de Camargo e Luciano. Olha, eu deixei a fita na rádio. Há alguns anos a saúde de seu Francisco tem se debilitado. Ele sofre com enfisema pulmonar. Ele já havia ficado internado por alguns dias por causa de uma forte pneumonia. Em outra ocasião, o pai dos cantores também passou por internação, para tratar um inchaço no intestino. Em 2016, seu Francisco passou por duas cirurgias. Uma para retirada da vesícula e outra para tratamento de uma hérnia umbilical. São sempre procedimentos delicados, por causa da enfisema pulmonar, que causa risco à vida dele. Um dos filhos confirmou a nossa reportagem que o pai está internado num hospital aqui em Goiânia, cidade onde vive com a esposa, dona Helena. Que o seu Francisco teve complicações renais e que por isso precisou ser levado para a unidade de terapia intensiva. Mas reage bem. Ele ainda diz que a família tem esperança que ele volte para casa logo. Na publicação de Zezé de Camargo, feita no sábado, o sertanejo pediu ao pai que fique aqui. Ele disse, Peço perdão pela tristeza que estou sentindo agora, porque sei que minha dor também é sua. Me perdoe pelo egoísmo de insistir que fique aqui, mas meu amor é tão grande que me tira a sensatez. Escreveu. A família sempre se manifesta com carinho nas redes sociais. Várias publicações nos perfis de Zezé, Luciano e também das netas Vanessa e Camila Camargo.